Martelo batido e clubes da Série A aprovam algo novo no Campeonato Brasileiro. Vou falar sobre isso, vou falar também Cuejá no Vasco, pois é, meus amigos, Cuejá pode estar indo para o lado dos inimigos. Vou falar também de presidente Rodolfo Landi, que está querendo vender o Flamengo, falando que o Flamengo é para virar sapi. Vou falar de Tiago Alcântara, que rasgou elogios e abriu o coração para o Mengão, ou seja, vou manter você claro e informado com tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Assista o vídeo completo, não pule sequer uma parte, porque o vídeo está show de bola. Já vai se inscrevendo no canal, deixando o teu like, compartilhando esse vídeo também com suas redes sociais, porque eu, vai que nem estou chegando com cheio, lotado, papusado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui, pô, do Mengão. Cara, vou começar falando aí nesse assunto do martelo batido, né? Isso porque é algo novo aí mesmo, que é no Campeonato Brasileiro. Aconteceu que os clubes da Série A já tentavam isso há algum tempo. Porém, alguns clubes eram contra, meus amigos. Porém, agora esses clubes que eram contra, foi eles mesmo que tentaram pedir rapidamente. Vasco, Atlético Mineiro, Palmeiras. Todos eram contra agora, ó, todos queriam. Mas, de qualquer forma, é uma situação boa para todos. Isso aconteceu porque os clubes da Série A bateram o martelo e agora o limite de estrangeiros passou de 5 para 7 jogadores. Foi aprovado ontem, no dia 14, no Conselho Técnico da Série A, da CBF, e foi por unanimidade, meus amigos. Todos colocaram o sim, eu aprovo. Então, agora, 5 estrangeiros se passou para 7, quase um time completo. E agora você pode colocar de estrangeiros no clube, cara. Mas, assim, eu acho muito importante isso. Era algo também que o Flamengo já buscava há bastante tempo, que o Flamengo queria há bastante tempo. Na verdade, o Flamengo é um dos pioninhos a querer isso. Porém, alguns clubes eram contra, mas agora, por unanimidade, todos aprovaram, todos bateram o martelo pelo sim, né, cara? Isso é muito importante aí, porque o mundo está globalizado, né? Vale lembrar que na Comembol, para Libertadores da América e para a Sul-Americana, já estava valendo o limite de 7. Porém, no Campeonato Brasileiro, ainda era só 5, né? Bora lá mudar de assunto. Vou falar da reunião também que teve aí ontem, né? Na verdade, é o presidente Rodolfo Landinho, juntamente com os conselheiros e também com o senador Carlos, que teve uma palestra sobre SAF, Novo Flamengo. E o presidente Rodolfo Landinho, na verdade, vazou um áudio do presidente Rodolfo Landinho, falando por mais de 10 minutos. Mais de 10 minutos. Não tem como aqui colocar o áudio, enfim. Mas ele, basicamente, ele disse que vier com muito bons olhos vender parte do Flamengo, que se vender parte do Flamengo, o estádio vai ser construído, sem precisar o Flamengo ficar endividado, que vender 30% do Flamengo, o Flamengo vai recadar o dinheiro do estádio inteiro, cerca de 1 bilhão e 500, até 2 bilhões. E, cara, entrando na mente dos conselheiros mesmo, assim, o presidente Rodolfo Landinho quer, porque quer, fazer o Flamengo virar SAF, e vender de 25% a 30% do Flamengo, só que não vitaliciamente, para sempre, por anos. Tipo assim, vai vender 30% do Flamengo durante 20 anos, ou durante 30 anos, sabemos que não é tão fácil, que o Estatuto do Flamengo não permite. E vai vender o quê? Só o Departamento de Futebol? Vai vender como um todo jiu-jitsu, judô, basquetebol, voleibol, rendebol, natação, ginástica olímpica. Por quê? Porque é o futebol que, na verdade, nos batidores, que paga também todas essas situações. O sócio vai querer continuar pagando, ou seja, vai querer continuar mantendo. Não é algo fácil. Eu totalmente discordo. Eu sou amplamente contra SAF, independentemente se é para construir estádio ou não. Se é para construir estádio, eu, Wagner, do canal Flamundi, dando aqui a minha opinião, eu prefiro fazer o carnê do Tijolinho. Cada flamenguista compra lá o carnê do Tijolinho, pode dar com R$10, com R$5, com R$1, não importa o valor. Eu sou afim do número 1, eu só aprovo o número 1, eu aprovo cadeiras, vender cadeiras vitalistas, agora vender parte do clube nem 1%. E a frase que eu uso é a frase que o Eduardo Bandeira de Mello colocou. O dia, abre aspas, a frase é do Eduardo Bandeira de Mello, a frase é maravilhosa, resume tudo, resume a minha opinião. O dia que os clubes que virarem SAF começarem a atropelar o Flamengo, ser muito maior do que o Flamengo, aí sim o Flamengo pode pensar em virar SAF. Então esse assunto para mim está encerrado aqui, claro, vamos ficar de olho, para sempre manter os que fossem informados, mas a minha opinião, a minha, eu não venderia nem 0,1% do clube. Você venderia o Flamengo? Você tornaria o Flamengo SAF? Sociedade anônima do futebol? Bom, comente que eu quero saber o seu comentário, beleza? Para mandar de assunto, antes de eu falar de Thiago Alcântico, eu vou falar de Cuejá, né? Porque, meu amigo, ninguém sabia disso, vazou ontem também. Porque o Cuejá, meus amigos, é, ficou mais sequinho, ó, um passinho de vir jogar no Vasco. Ele que já disse que quer retornar para o Brasil. Já estava tendo umas conversas entre Vasco, Cuejá e Alvilau. O Alvilau só não vendeu o jogador por causa do Mundial. e dentro do Vasco já dão como certo a vinda do jogador. Falaram que vão retomar as conversas e que em julho o jogador pode estar vindo para o Vasco. Cara, e tem torcedores falando, ó, Flamengo de tal, é trairagem, não sei o quê. Cara, assim, eu acho que se o Flamengo está lá aos dedos, ele veio para o Flamengo. A gente perdeu o João Gomes, ele é um pitbull. O Flamengo deveria, sim, em cima do Cuejá, na minha opinião. Ele é um pitbull. Morde o tempo inteiro, fez um Mundial maravilhoso. assim, ele disse que a prioridade dele é voltar para o Brasil, que gostaria muito de retornar para o Flamengo, só que para isso o Flamengo tem que fazer uma proposta. Se não é proposta, como ele quer voltar para o Brasil, pode ser de outro clube. Então, assim, ó, eu espero muito que o Flamengo faça uma proposta para o Cuejá. não só pelo fato de vê-lo jogar no vaso, mas pelo fato de achar um baita jogador, um excelente reforço para o Flamengo. Você, que estava assistindo agora, eu vou te fazer outra pergunta. Gente, cinco horas, cinco horas e quatro minutos da manhã, eu estou aqui gravando um vídeo, ou seja, é mistério. Trazando a pressão de boca aqui é normal. E todo mundo que grava vídeo de madrugada aí, que solta o cedinho, os caras fazem isso, só que eles editam o vídeo. Eu não sei nem editar, gente, eu não sei que eu estou aqui, eu corto direito. Eu gravo aqui com o meu celular, não tem nem computador, não tem notebook. Se alguém que estiver me vendo e quiser fazer uma doação também do notebook, do computador, eu recebo o nome de Jesus, vai ser totalmente agradável. Eu gravo aqui com o meu celular, a tela é trincada. E eu não sei nem editar, na verdade, eu não sei nem esse negócio de editar, assim. Então, a gente faz o vídeo de manhã cedo, não tem jeito, é para dar uma bicechada, dar uma perdida, aí, né? Mas se eu soubesse editar, eu ia lá e tal, cortava ali, mas eu não sei fazer esse negócio também, não. Então, peço a vocês desculpa, tá? Então, bora continuar falando de Flamengo aqui, eu sou contra virar safo, tá bom? Essa é a minha opinião. Se vocês quiserem comentar também, fica à vontade. Vou falar agora, Thiago Alcântrica, 31 anos, titular do Líbero, peça aí fundamental no esquema do Klopp. É, meus amigos, e ele rasgou elogios ao Flamengo. Ele participou lá do do BT Sports e perguntou a ele qual clube ele torce no Brasil. Ele disse que torce para o Flamengo. Aí perguntaram para ele como surgiu a história dele torcer como Flamengo. Abre aspas, ele disse, estávamos assistindo a final do campeonato carioca entre Flamengo e Vars. O Flamengo venci, precisava fazer mais um gol para sagrar-se campeão. Daí o Petkovic, em uma falta esplendorosa, marcou lá na gaveta, gol antológico, maravilhoso. Nesse dia, todos nós nos convertemos ao Flamengo. É, meus amigos, está aí. Ele que é avaliado em 22 milhões de euros pelo Transfermarkt. É, meu amigo, seria um belíssimo reforço para o Thiago Alcântara, o Ralfinho Alcântara. Belíssimo reforço, não, né? Seria sonhar até demais, né? O Thiago Alcântara no Flamengo, com todo o respeito, nossa, mudaria o patamar, assim, de uma forma maravilhosa. Muito bom de bola, belíssimo jogador, nossa, e fenomenal, assim, para o Flamengo. Ia ajudar demais, mas é sempre bom saber aí que vários outros jogadores de nível mundial torcem para o nosso Megão assim como nós torcemos também, né? Meus amigos e minhas amigas, é isso. O canal Flamengo deseja para você e para a sua família tudo de bom. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua... Um beijo no seu coração, fica com Deus, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e, claro, não se esqueça do principal, né? Megão é show, mas Deus... Deus é mais.